Bom dia a todos, espero que todos estejam bem e com saúde. Hoje temos quórum de cinco diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a 44ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020. Hoje temos quórum de cinco diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Então, declaro aberta a 44ª reunião pública ordinária da diretoria de 2020. Sob a proteção de Deus, vamos iniciar nossos trabalhos no dia de hoje. Temos alguns comunicados a fazer. Primeiro, que na próxima segunda-feira, dia 30, encerra-se o prazo de contribuições para tomada de subsídios 12-2020, que visa obter subsídios para alteração de alguns submódulos do procedimento de comercialização para adequação à resolução normativa 869, as regras de comercialização de energia elétrica, versão 21, e a resolução normativa 863, entre outros aprimoramentos. Seria essa a única tomada de subsídios, e consulta pública que está na pauta, tomada de subsídio ocorre no âmbito da superintendência. E, para finalizar aqui o informe, vamos exibir, então, um vídeo educativo sobre a devolução de valores, o que o consumidor deve fazer para receber de volta o valor pago a mais na conta de luz. Então, peço à Secretaria-Geral da Agência que projete o vídeo. Devolução de Valores Já pagou duas vezes a mesma fatura? Acontece! O valor pago por engano deve ser descontado na próxima fatura de forma automática, sem que o consumidor precise apresentar qualquer comprovante. A devolução também pode ser realizada por meio de depósito em conta corrente ou cheque nominal. Nesses casos, o consumidor deve fazer uma solicitação específica, e o valor é atualizado pelo IGPM por meio de depósito em conta corrente. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica Feito, então, aqui a parte dos informes, eu submeto os senhores diretores. Senhor diretor-geral, só uma pequena parte. Acho que é bem oportuna a fala que eu gostaria de colocar aqui a respeito do reajuste da ceia que está aportado para hoje. Mas ele está na pauta da extraordinária, Dr. Sandoval, não é item dessa pauta. Mas vai ser comentado, vai ser aberto a próxima sessão, com o mesmo ritual? Vai, com o mesmo ritual. Então, faço a fala lá. Obrigado. Então, deixa para a pauta da reunião extraordinária. Então, concluindo aqui os informes, submeto à aprovação dos senhores diretores, a ata da 42ª reunião pública ordinária da diretoria. Então, em votação, Dr. Elvio. Também aprovado. Também aprovado. Também aprovado, senhores diretores. Também aprovado a ata, em todos concordando. Então, declaro aprovada a ata da 42ª reunião pública ordinária da diretoria de 2020. Também submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da reunião de terça passada, da 43ª reunião pública ordinária da diretoria de 2020. Então, em votação, a ata da 43ª. Aprova a ata, senhor diretores. Também aprovado. Também aprovado, senhores diretores. Também aprovado. Também aprovado a ata, em todos concordando. Então, declaro aprovada a ata da 43ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Solicito agora ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento que vamos seguir nesta pauta. Bom dia a todos. A 44ª reunião pública de diretoria teve a pauta publicada na última quinta-feira, com 43 itens, sendo que os itens de 15 a 43 correspondem a itens de bloco. Para esses itens, os atos e votos foram disponibilizados previamente, no momento que foi disponibilizado a pauta. Há um pedido de destaque do bloco, item 28, e foram retirados da pauta os itens 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29. 35, 36, 37, 38, 42 e 43 itens estes que, em sua maioria, foram, como são na pauta da 10ª reunião pública extraordinária, que será realizada na sequência no dia de hoje. E há dois pedidos de sustentação oral para os itens 12 e 28. Dessa forma, a ordem de deliberação dos processos será iniciada pelo bloco e, na sequência, os itens 2, 4, 6, 12, 13, 14 e 28. Então, está apresentada a ordem de deliberação. Assim, submeto aos senhores diretores os processos do bloco para julgamento. Então, em votação, os itens do bloco, considerando que o item 28 foi destacado. Eu aprovo todos os itens do bloco. Aprovo o bloco. Senhores diretores, eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo todo o bloco. E, assim, com a concordância de todos os diretores, proclamo que a diretoria aprova o bloco da 44ª Reunião Pública Ordinária da NEL, bloco aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 2, processo 48500-4983-2020-09. Proposta de abertura de consulta pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o comoramento da proposta de edital do leilão número 3 de 2021 ANEL, denominado Leilão para Suprimento aos Sistemas Isolados de 2021, destinado à aquisição de energia e potência elétricas, disponibilizado por meio de soluções de suprimento para atendimento aos mercados consumidores de sistemas isolados. Diretora e relatora, Elisa Bastos Silva. Bom dia a todos. Leilão para Suprimento aos Sistemas Isolados de 2021. Na 38ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído. Por intermédio da nota técnica 35 de 2020, de 6 de novembro de 2020, a Secretaria Executiva de Leilões recomendou que seja instaurada consulta pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de edital do leilão número 3, 2021 ANEL, é o relatório. Procuradoria. Bom, senhores diretores, aqui é um processo de edital de leilão. Ainda estamos na fase de abertura de consulta pública e a procuradoria ainda não foi consultada, mas deve ser consultada a partir da consolidação do edital do leilão. Então, aqui, a única coisa que cabe dizer agora é sobre a observância do rito, que está sendo observado, nos termos do artigo 4º, para o terceiro alano 9427, e do artigo 9º da Lei nº 13, 848. Obrigada pelas manifestações, doutor Eduardo Ramalho. Trata-se de consulta pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de edital do leilão número 3, 2021 ANEL, denominado Leilão para Suprimento aos Sistemas Isolados de 2021, destinado à aquisição de energia e potência elétrica a serem disponibilizadas por meio de soluções de suprimento para atendimento aos mercados consumidores dos sistemas isolados. A sessão pública do leilão deverá ser realizada em março de 2021. Meu voto é pela abertura de consulta pública de 26 de novembro de 2020 a 11 de janeiro de 2021, em atendimento ao disposto no artigo 9º, parágrafo 2º, da Lei nº 13.848, de 25 de junho de 2019, que dispõe sobre a gestão, organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras. Para o maior detalhamento da proposta da consulta pública, solicito à Secretaria-Geral que coloque a apresentação técnica. Cumprimento a diretora, os diretores e as demais pessoas presentes na reunião pública. Me chamo Igor, trabalho na Secretaria Executiva de Leilões. Essa apresentação tem por objetivo expor alguns aspectos relacionados ao leilão nº 3, de 2021, também denominado leilão para suprimento aos sistemas isolados, de 2021, para fim de abertura de consulta pública. Inicio falando a respeito das diretrizes para a realização desse certame, as quais foram definidas pelo Ministério de Minas e Energia por meio da Portaria 341, desse ano. O primeiro aspecto que destaco é sobre a sessão do leilão. As diretrizes estabeleceram que esse certame deve ocorrer em março de 2021, estando a cargo da ANEL escolher o dia de sua realização. Além disso, esse certame tem por objeto a contratação de solução de suprimento, para atendimento a todas as localidades que compõem determinado lote. Esse termo, solução de suprimento, deve ser entendido como um conjunto de centrais geradoras, cujos projetos devem ser submetidos à avaliação e habilitação pela EPE. Conforme as diretrizes, o leilão será composto por cinco lotes para atendimento a 23 localidades nos estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima. Nesse mapa, é possível ver a distribuição espacial dessas localidades em cada estado. O lote 1 é composto por três localidades no estado do Acre. Já o lote 2 é para atendimento a cinco localidades no estado do Amazonas. O lote 3 é composto por dez localidades no estado do Pará, sendo esse lote o maior de todos. O lote 4 é composto por duas localidades. E por fim, o lote 5 é composto por três localidades no estado de Roraima. Ainda sobre as diretrizes, destaco que o início de suprimento é em 1º de abril de 2023, para todos os lotes. Quanto ao período de suprimento, varia conforme a localidade e lote. No lote 1 é de 30 meses. Já para os lotes 2, 4 e 5, pode ser de até 180 meses, desde que a fonte energética seja exclusivamente gás natural ou renovável. E para o lote 3, o período de suprimento varia conforme a localidade, podendo chegar a 46 meses. Conforme definido nas diretrizes, o compromisso de entrega é a disponibilidade de potência, sendo o risco do empreendedor a energia a ser produzida em cada localidade. Quanto à sistemática do leilão, as diretrizes atribuíram a competência da ANEL para estabelecê-la. A proposta é que o certame tenha duas fases e que ocorra com a utilização da plataforma de negociação disponibilizada pela CCE, via internet, a exemplo do que ocorreu no leilão para atendimento à Boa Vista e Regiões Conectadas, realizada em 2019. A primeira fase, portanto, as empresas interessadas no lote poderão ofertar um único lance, desde que o preço de lance resultante seja menor ou igual ao preço inicial do lote. Já na segunda fase, a submissão de novos lances é livre, e participam a empresa que ofertou o menor preço de lance, e aquelas que ofertaram um sobrepreço de até 5% em relação a esse menor preço. Saliento que o lance a ser ofertado pela proponente no sistema da CCE corresponde à receita fixa da solução de suprimento. Já o preço de lance é representado pelo preço de referência, que considera, além dessa receita fixa, a parcela variável da solução de suprimento. Quanto aos contratos, a proposta é a disponibilização de três tipos de contratos na consulta pública, de acordo com a fonte energética principal da solução de suprimento. A diferença entre eles reside nas cláusulas referentes ao reajuste do combustível. Quanto à remuneração da solução de suprimento, a receita de venda é composta pela receita fixa, destinada a remunerar o custo pela disponibilização de potência, e a receita variável para pagamento dos custos pela geração de energia elétrica em cada localidade. Em relação às penalidades, nos contratos foram especificados dois tipos, com base na receita fixa da central geradora. A primeira se relaciona ao atraso na entrada em operação comercial. A segunda, já na fase de operação comercial, incide sobre a indisponibilidade da central geradora. Quanto ao cronograma de eventos, a CEL propõe que a consulta pública do edital e seus anexos se inicie amanhã, quarta-feira, 25 de novembro, e termine em 8 de janeiro de 2021, que cai numa sexta-feira, resultando em 45 dias de consulta. Já, na sessão do leilão, a proposta é que ocorra no dia 26 de março, com utilização da plataforma de negociação da CCR. Agradeço a atenção de todos. Agradeço a apresentação realizada pelo Igor da CEL. Ele já trouxe os principais pontos aqui em relação ao edital do leilão, então eu vou dispensar a leitura da integralidade do voto e vou passar apenas alguns pontos. Quanto à responsabilidade pelos custos dos eventuais reforços no sistema de distribuição para a conexão da solução de suprimento, conforme disposto nas diretrizes, a CEL interagiu com a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, área competente para opinar quanto à matéria. Por meio do memorando 254, de 7 de outubro de 2020, a SRD manifestou entendimento favorável quanto à aplicação da Resolução Normativa 506, de 4 de setembro de 2012, para estabelecer a responsabilidade pelos custos associados a eventuais necessidades de reforços no sistema de distribuição para a conexão de sistemas de suprimento. A SRD esclareceu que, como regra geral, reforços no sistema de distribuição são de responsabilidade da distribuidora, fazendo alusão à sessão 2 do capítulo 4 da norma em comento. Dito isso, passo, então, a comentar a respeito das penalidades em relação à indisponibilidade. Sobre essa penalidade, incidente somente na fase de operação comercial da central geradora, as seguintes premissas foram consideradas na formulação proposta pela CEL. Não haverá despacho centralizado, coordenado pelo ONS. A central geradora componente da solução de suprimento contratada nesse leilão pode se tornar única fonte de suprimento de energia da localidade suprida. Em decorrência dessa possibilidade de supridor único, a indisponibilidade da usina, parcial ou total, pode resultar em desatendimento na localidade. Em caso de desatendimento total ou parcial, a carga, o limite de tempo para que a receita fixa da central geradora seja considerada comprometida no mês correspondente a 120 horas, o que equivale a um sexto de um mês com 720 horas. Com base nessas premissas, a CEL propõe que a penalidade por indisponibilidade de potência total ou parcial seja apurada pela concessionária de distribuição com base na verificação do desatendimento de energia elétrica aos consumidores da localidade. Dessa maneira, foi considerada para fins de penalidade a duração de um evento dessa natureza, o qual se denominou duração de evento de não atendimento à carga, apurada em horas do mês da ocorrência. A penalidade é resultado do produto entre essa duração de evento e a parcela da receita fixa mensal horária da central geradora infratora, multiplicado pelo fator 6. Desta feita, durante o período de não atendimento à carga, o gerador deixa de perceber a receita por aquele período e deve pagar a penalidade que equivale a seis vezes a receita fixa pró-rata do período. Quanto a essa penalidade, a SRG manifestou pela adequabilidade e pela razoabilidade da proposta de penalidade pelo não atendimento aos compromissos de manutenção, de disponibilidade de potência e de entrega de energia associada por meio do Memorando 56, de 23 de novembro de 2020. Nesse sentido, eu concordo com a minuta proposta no contrato, inclusive quanto a essas penalidades em sede de abertura da consulta pública. Quanto à sistemática, uma vez que para cada lote há uma única solução de suprimento vencedor, a sistemática soa adequada no sentido de revelar os preços na etapa inicial, que é de envelope fechado, e permitir, assim, sua contestação pelos eventuais competidores na etapa contínua. Então, acho que está bem adequado nesse sentido. Sendo assim, eu entendo que o edital e os seus anexos, em especial o contrato e a sistemática, eles reúnem as condições a serem submetidas à consulta pública, respeitando o prazo mínimo de 45 dias. Nesse sentido, eu proponho sua instauração. Diante do exposto, considerando que consta o processo 48.500.0049.83.2020, voto por instaurar consulta pública de 26 de novembro de 2020 a 11 de janeiro de 2021, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta digital de leilão número 3, que rege a realização do leilão de suprimento dos sistemas isolados de 2021, destinado à aquisição de energia e potência elétricas disponibilizadas por meio de soluções de suprimento para atendimento aos mercados consumidores dos sistemas isolados. É o voto. Em discussão? Vou fazer uma ponderação aqui, doutora Elisa, que essa contratação, ela visa fazer o atendimento de áreas maiores de forma centralizada. E ela se soma a uma outra iniciativa que temos aqui, que é o Mais Luz para a Amazônia, que é a contratação direta pelas distribuidoras. Então, essas duas soluções se complementam para o atendimento dessa região isolada hoje do sistema interligado nacional e que trará, sem dúvida alguma, um benefício maior para as comunidades dessas regiões. Assim como eu já havia conversado com a doutora Elisa em momento anterior, primeiro louvar pela iniciativa que hoje temos de lançar esse leilão. E o que verdadeiramente eu espero do mercado é que a gente tenha contribuições no sentido de novas soluções tecnológicas. A doutora Elisa tem aí uma relatoria sobre usinas híbridas. Eu estou com um projeto piloto disso. O doutor Elvio Salvingano pegou o leilão de eficiência energética em Roraima. Então, verdadeiramente, senhores diretores, o que eu espero de contribuições do mercado para a gente aprimorar esses leilões, até porque conheço um pouquinho de operar em sistemas isolados e sei não só da dificuldade de operar esses sistemas, mas o custo que esses sistemas trazem, não só apenas para a CCC, mas o custo de confiabilidade dessa energia na ponta. É uma confiabilidade de veras muito aquém do modelo que a gente tem aí para sistema interligado. Então, eu acredito que se a gente avançar com o mercado contribuindo com soluções híbridas, com soluções renováveis, conciliando aí motores térmicos, com fotovoltaico, enfim, com o que for possível, eu acredito que é o que a gente espera e torço muito que esse leilão seja um sucesso, sobretudo que vai levar energia para aqueles que a gente reforça e sempre reforçou. O Brasil é de ponta a ponta, não tem um brasileiro que possa aí ser considerado aquém do atendimento do setor elétrico brasileiro. Eu acredito que essas localidades que a gente vai aí contemplar são extremamente necessitadas e a gente está falando de ponta, doutor Elvio, ponta da ponta da ponta da ponta. E a ponta da ponta da ponta da ponta, o doutor Sandoval já colocou que a gente vai atender com o Luz para a Amazônia, uma iniciativa do governo federal, também que está na relatoria, sob o ponto de vista de regulação do doutor Sandoval, que aí já é aquelas localidades pequenas e super isoladas, em que não se justifica um ambiente térmico, e aí sim o Ministério está procurando caminhar e a legislação vem mais sobre um ambiente fotovoltaico e também outras alternativas renováveis. Então, só esse ponto que eu gostaria de considerar. Espero que o próprio mercado traga bastante contribuições para a doutora Elisa e no fechamento a gente possa ter aqui uma solução bem interessante para o consumidor. Também, diretor André, eu gostaria de fazer uma observação. também me alinhando com o que disse o diretor Sandoval, o diretor Efraim, eu acho que os leilões que apresentam soluções de suprimento, eles têm sido, assim, é algo muito importante para o país. Nós temos aí o grande exemplo do leilão de Boa Vista, que aconteceu no ano passado, ou no começo desse ano, que tem servido, inclusive, como um paradigma para leilões do sistema interligado. Eu acho que é algo muito relevante, porque nós, no lugar de chamarmos fontes, nós chamamos soluções, o que é muito relevante, especialmente para os sistemas isolados. Então, eu acho que é uma referência a isso que está acontecendo. Eu acho que essa proposta desse leilão, na linha do que já aconteceu com o leilão de Boa Vista, pode ser realmente uma solução para o atendimento aos nossos consumidores, não só do sistema isolado. Eu acho que isso pode se refletir de forma muito positiva no sistema interligado. E, de fato, é um leilão, conforme os critérios de planejamento, que vai atender 23 localidades, em cinco estados da região norte. A sessão está prevista, conforme o material que está indo para a audiência pública, e anunciou a diretora Elisa, para o dia 30 de março, para atendimento a essas localidades isoladas na região norte. Estão sendo previstos suprimentos a partir de 1º de abril de 2023. E, dependendo da localidade e do tipo da fonte, o contrato pode chegar a 15 anos de duração, caso se utilize exclusivamente gás natural ou energia renovável. Então, temos essa possibilidade. E esse leilão vai atender alguns municípios no Acre, como é o caso de Cruzeiro do Sul, onde tem a previsão da instalação de 38 megas, ou seja, uma grande demanda. Feijó, Tarauacá, no Amazonas, são diversos municípios, assim como no estado do Pará. Em Rondônia, são três. Estamos falando de Chumpiguai, a alta floresta do... Perdão, dois em Rondônia, Chumpiguai e a alta floresta do Oeste. E Roraima, onde será atendido três regiões, que é a região de Uirá, Mutã, Pacaraima e Amajari. Então, vamos trabalhar com essa possibilidade de gás natural ou renovável, ou então outras fontes de energia, sendo que o edital dá um estímulo claro para gás natural ou renovável com a duração de um contrato maior. E a remuneração, ela vai ser feita de acordo com os parâmetros da Resolução 801 de 2017, ou seja, temos uma receita fixa em reais por megawatt-hora a ano, observada a disponibilidade da potência, e um custo variável em reais por megawatt para o combustível. E vamos usar a plataforma de negociação disponibilizada pela CCE, a exemplo do que foi empregado no leilão de Boa Vista, que o doutor Elvio muito bem referenciou, no ano de 2019. Então, aguardamos aqui as contribuições para o mecanismo de contratação, para o edital, mas é um passo importante para levar segurança energética a 23 localidades dos cinco estados da região norte do país. Próximo processo... Próximo, perdão. Em votação. Eu acompanho a relatora. Também acompanho a relatora, senhores diretores. Eu também acompanho a proposta de voto da doutora Elisa. Também voto com a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu instaurar consulta pública exclusivamente por intercâmbio documental no período de 25 de novembro até 8 de janeiro, que é uma sexta-feira, em janeiro de 2021, com vistas a colher subsídios e informações para aperfeiçoar a minuta do edital e seus anexos do leilão 1-2021 da ANEL. Próximo item. Item 4, processo 48500-3681-2017-18. Cumprimento de decisão judicial referente ao pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Petróleo e Energia, S.A. Copen, em face de decisão emitida pelo Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, na nojentésima e vigésima primeira reunião referente a procedimentos de desligamento por descumprimento de obrigação. Diretor-relator, Elvin Neves Guerra. Só vou fazer aqui um ajuste que eu acabei proclamando o período de contribuição de um outro edital que vai estar na pauta da Extraordinária, que é do leilão de transmissão. Então, eu tenho que fazer a proclamação aqui correta. Então, antes de iniciar a deliberação do item seguinte, só peço perdão e proclamar o resultado correto. Então, novamente, relativo ao item do leilão de sistemas isolados, então, também voto com a relatora e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu instaurar a consulta pública de 26 de novembro a 11 de janeiro. 11 de janeiro, uma segunda-feira, com vista a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta do edital de leilão número 3-2021 da ANEL, que rege a realização do leilão para suprimento de sistemas isolados de 2021, destinado à aquisição de energia e potências elétricas, disponibilizadas por meio de soluções de suprimento para atendimento aos mercados consumidores do sistema isolado. Feita essa reparação, então, retomo a palavra ao secretário-geral. Bom, o anúncio do item 4 já foi feito, eu posso repeti-lo aqui. Então, não? Precisa não, podemos passar para o relator, doutor Elvico. A companhia de petróleo e energia SA Copen, na qualidade de vendedora e a MPX comercializadora de energia limitada, atual Eneva, comercializadora de energia limitada, na qualidade de compradora, celebraram contratos de comercialização de energia no ambiente de contratação livre, com início de suprimento a partir de janeiro de 2014 e término em dezembro de 2015, no montante correspondente a 28 megawatts médios. Conforme constam dos autos do processo em epígrafe, a partir da contabilização de maio de 2014, a Copen deixou de registrar os montantes de energia relativos a esses contratos, tendo sido, por essa razão, instaurado procedimento arbitral entre as partes na Câmara FGV de mediação e arbitragem. Em 13 de outubro de 2014, o Tribunal Arbitral concedeu liminarmente a tutela de urgência pleiteada pela Eneva, determinando a Copen a realização do registro do montante da energia contratada nos meses de maio a agosto de 2014, em todos os meses subsequentes, enquanto vigirem os contratos até que fosse proferida a sentença final de mérito, com a confirmação da tutela de urgência, bem como determinando que a Copen suporte todas as consequências contratuais e regulatórias da efetivação desse registro, incluídos o aporte de garantia financeira, pagamento na liquidação financeira e penalidades. Em 21 de outubro de 2014, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica procedeu à operacionalização da decisão liminar proferida pelo Tribunal Arbitral, conforme a milésima quinta deliberação do Conselho de Administração da CCM. Em 8 de novembro de 2016, o Tribunal Arbitral proferiu sentença arbitral em favor da Eneva, determinando que a Copen cumprisse o disposto nos contratos bilaterais celebrados. Ato contínuo, em 14 de fevereiro de 2017, a CCE emitiu a notificação de desligamento por descumprimento de obrigação TN nº 71, barra 2017, uma vez que a Copen, em 6 de fevereiro de 2017, não realizou o pagamento integral dos valores processados na liquidação financeira do mercado de curto prazo, em razão da sentença arbitral. Em 20 de fevereiro de 2017, a Copen apresentou sua defesa em face do TN relacionado. Em 15 de março de 2017, a CCE emitiu o novo TN, nº 110, de 2017, pelo fato de a Copen, em 9 de março de 2017, ter efetuado o pagamento de apenas parcial, o pagamento parcial da liquidação financeira do mercado de curto prazo, e por não ter pago a penalidade por falta de lastro, aplicada no valor de R$ 46.960.832,37. Em 23 de março de 2017, a Copen apresentou sua defesa em face do TN nº 110, de 2017. Após atualizar os recursos interpostos pelo agente, em 28 de março de 2017, na nonigentésima, vigésima primeira reunião do Conselho de Administração, da CCE, a Câmara decidiu por unanimidade pelo desligamento da Copen, a partir de 1º de abril de 2017. Em 12 de abril de 2017, a Copen apresentou pedido de impugnação à decisão do Conselho da CCE, com requerimento de efeito suspensivo. Na oportunidade, a requerente encaminhou decisão liminar, proferida nos autos do agravo de instrumento, número, é o número que está aqui no voto, suspendendo os efeitos da decisão arbitral, e de antecipação de tutela citadas anteriormente. Em sua nonigentésima, vigésima quinta reunião, realizada em 25 de abril de 2017, considerando a decisão liminar, o Conselho da CCE determinou a suspensão do processo de desligamento do agente, até que houvesse nova decisão que determinasse o prosseguimento do processo. Em 30 de maio de 2017, considerando a revogação da referida de decisão liminar, o Conselho da CCE, em sua nonigentésima, 35ª reunião, decidiu pela retomada do processo como deliberado na reunião anterior, ou seja, pela continuidade da operacionalização do desligamento da COPEN, a ser considerada a partir de 1º de maio de 2017. Em 18 de julho de 2017, por meio da carta CT-CCE 1056-2017, a CCE encaminhou ao ANEL o pedido de impugnação interposto pela COPEN em face de procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação. Em 28 de julho de 2017, por meio do despacho 2275, o diretor André Pepitoni da Nóbrega, atuando então como diretor-geral substituto da ANEL, decidiu não conceder efeito suspensivo ao pedido de reconsideração. Em 27 de março de 2018, por meio do despacho 679, a diretoria colegiada da agência decidiu por negar provimento ao pedido de impugnação interposto pela COPEN. E resignada em 19 de fevereiro de 2019, a COPEN solicitou a reconsideração da ANEL quanto ao procedimento de desligamento por descumprimento de obrigação e que tratou o despacho 679 de 2018, complementando o requerimento em 10 de janeiro de 2020. Em 13 de novembro de 2020, por meio no ofício número, que é o número que está aqui no processo, no voto, a Procuradoria Federal encaminhou decisão judicial proferida no âmbito do processo referente que determinou a esta agência a apreciação do pedido de reconsideração apresentado pela COPEN no prazo de 15 dias. Em 18 de novembro de 2020, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, a SRM, zarou a nota técnica número 135 de 2020, recomendando o indeferimento do pedido de reconsideração por entender que a decisão do Conselho da CCE para a operacionalização da decisão arbitral ocorreu em conformidade com os dispostos nos regulamentos. Em 18 de novembro de 2020, por meio da sessão de sorteio público número 12 de 2020, o processo em epígrafe foi distribuído à minha relatoria ao relatório. Procuradoria. Senhores diretores, aqui se trata de um pedido de reconsideração contra uma decisão da diretoria colegiada que indeferiu um pedido de impugnação do agente contra uma decisão da CCE. Em relação a esse pedido de reconsideração, não houve um pedido de parecer da Procuradoria. Então, sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do agente que é praticada pela diretoria, mas apenas para destacar que a decisão judicial, e já foi até consignada no relatório, ela apenas visava a que a ANEL decidisse, dentro de um prazo de 15 dias, esse pedido de reconsideração que está sendo cumprido nessa sentada. Trata-se de análise do pedido de reconsideração interposto pela COPEN em face de decisão emitida pelo Conselho da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica na 90ª e 21ª reunião referente ao procedimento de julgamento por descumprimento de obrigação. Preliminarmente, cumpre-me analisar a admissibilidade do referido de pedido de reconsideração nos termos do artigo 50 da Resolução Normativa nº 273, de 10 de julho de 2007, que disciplina o processo administrativo na ANEL. Nota-se que o dispositivo prevê que é cabível o pedido de reconsideração contra as decisões adotadas pela diretoria em única instância, aplicando-se no que couberem as regras referentes ao recurso. O despacho nº 679, de 2018, indeferiu o pedido de impugnação interposto pela requerente, decorre de decisão em uma única instância e foi publicado em 27 de março de 2018, numa terça-feira. Dessa forma, o prazo recursal iniciou em 28 de março de 2018, uma quarta-feira, e terminou em 6 de abril de 2018. Verifica-se que a recorrente interpôs sua petição recursal somente em 19 de fevereiro de 2019, mais de 10 dias, mais de 10 meses após o prazo recursal. Dessa maneira, não merece conhecimento o pedido de reconsideração, haja vista sua intempestividade nos termos do artigo 63, inciso 1º da Lei 9784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal e do artigo 43, inciso 1º, resolução, da resolução número 273, de 10 de julho de 2007, norma que disciplina o procedimento administrativo no âmbito da ANEL. A Procuradoria Federal junto à ANEL já opinou em processos análogos no sentido de que a diretoria colegiada não deve conhecer de recursos interpostos fora do prazo em homenagem aos princípios da legalidade e da segurança jurídica e da isonomia. Sobressai observar o entendimento do STJ, Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a tempestividade do recurso administrativo é requisito essencial para a devolução da matéria impugnada ao órgão julgador, pois em tempestivo o recurso opera-se a coisa julgada administrativa, tornando seus efeitos efetivos e aptos atingirem o patrimônio do particular. Destaque-se também que segundo o parágrafo segundo do artigo 63 da lei 9784 que regula o processo administrativo, o não conhecimento do recurso não impede a administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida a preclusão administrativa. No caso, verifica-se que a decisão consubstanciada no despacho 679 não padece de vício de ilegalidade, pois observou as formalidades legais, as garantias de ampla defesa e de contraditório, além de ter sido proferida por autoridade competente. De todo modo, passo a avaliar os argumentos apresentados pela recorrente e alegadamente permitiriam a reforma do despacho em atenção à decisão judicial proferida no âmbito do processo número que está no voto, que determinou a esta agência apreciação do pedido de reconsideração apresentado pela Copen no prazo de 15 dias. No pedido de reconsideração, ao longo do ano de 2017, a CCA encaminhou a Copen os termos de notificação nº 71, 110 e 132, todos de 2017, e todos relativos ao não pagamento de valores devidos pela recorrente no mercado de curto prazo e de penalidade por insuficiência de lastro de energia, os quais culminaram na decisão de desligamento da empresa da CCE por descumprimento de obrigações, conforme previsto na resolução normativa nº 545 de 2013. Os valores não adimplidos pela Copen estão associados a contratos de comercialização de energia no ambiente de contratação livre, com início de suprimento a partir de janeiro de 2014 e término em dezembro de 2015, no montante correspondente a 28 megawatts médios, celebrados entre a recorrente e a Enerva. Destaca-se que, a partir da contabilização de maio de 2014, a Copen deixou de registrar os montantes de energia relativos a esses contratos, sendo, por essa razão, instaurado o procedimento arbitral entre as partes na Câmara FGV de mediação e arbitragem. Ao final do procedimento, em razão de decisão arbitral final, os contratos de venda de energia foram registrados na CCE, resultando em exposição negativa no mercado de curto prazo e na apuração de penalidades por insuficiência de lastro de energia pela CCE em desfavor da Copen. Destaco que, atualmente, o débito da recorrente no âmbito do mercado de curto prazo é de R$ 160,003,249,03, sendo R$ 67,057,865,52, referentes a débito na liquidação do mercado de curto prazo e R$ 92,945,383,51, referentes a penalidade por falta de lastro e multas de inadimplência. A Copen, em seu pedido de reconsideração, afirma que a convenção arbitral aprovada pela resolução homologatória nº 531, de 7 de agosto de 2007, impõe que medidas acautelatórias devem ser requeridas diretamente pela parte ao Poder Judiciário ou encaminhadas ao Tribunal Arbitral, o qual deverá solicitar do Poder Judiciário a tutela de urgência requerida nos termos da cláusula 15 transcritas no voto. Sendo assim, a Copen argumentou que o Tribunal Arbitral constituído não teria competência para impor medidas cautelares, o que implicaria na nulidade dos atos praticados pela CCE com base nas medidas cautelares aplicadas e impostas pelo Tribunal Arbitral. Argumenta também que, à luz da Convenção Arbitral, à luz da Convenção Arbitral, dois dos hábitos que compuseram o Tribunal Arbitral estariam impedidos, uma vez que foram prestadores de serviço nos últimos dois anos de agentes da CCE. Cumpre destacar que não compete a esta agência convalidar ou afastar os atos praticados no âmbito da arbitragem, de modo que, eventuais questões referentes à competência dos árbitros e eficácia das decisões exaradas devem ser apreciadas pelos próprios árbitros e casos o cabível pelo Judiciário no âmbito da tutela jurisdicional própria. desse modo, ainda que se preserve a irresignação da recorrente com relação à decisão proferida pelo Tribunal Arbitral, não compete a esta agência ou a CCE flexibilizar os dispositivos das sentenças em razão de supostos descumprimentos incorridos no decurso do procedimento arbitral, devendo ser afastados os argumentos apresentados pela recorrente. Por fim, ressalto que a SRM, por meio da nota técnica número 135 de 2020, pormenorizou a operacionalização da decisão arbitral realizada pela CCE, avaliando os atos praticados, concluindo que a decisão do CAD da CCE para a operacionalização da decisão arbitral ocorreu em conformidade com o disposto na resolução normativa 632 de 2014 e na convenção de comercialização instituída pela resolução normativa número 109 barra 2004. Diante do exposto em que pese os argumentos trazidos pela COPEN, reitero o entendimento de que a decisão do CAD da CCE de desligamento do agente da Câmara ocorreu em conformidade com o disposto na regulamentação setorial, de modo que deve ser mantida a decisão consubstanciada na decisão no despacho número 679 de 2018. A partir de tal análise das considerações prestadas no processo número 48.500 03681 barra 2017 de 2018, voto por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela companhia, pela COPEN, em face de decisão emitida pelo Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica na 1921ª reunião, haja vista sua intempestividade. É o voto. Em discussão? Em votação? Acompanhe o relator. Também acompanho o relator. Eu também acompanho a proposta de voto do doutor Elvio. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Petróleo e Energia, COPEN, em face de decisão emitida pelo Conselho de Administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, em sua reunião de número 921, haja vista sua intempestividade. Próximo processo. item 6, processo 48500-5680-2020-03, homologação dos custos administrativos, financeiros e tributários, os CAFTS, incorridos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, na gestão de contas setoriais. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra. A resolução normativa número 751, de 13 de dezembro de 2016, estabelece os procedimentos de homologação e fiscalização dos custos administrativos, financeiros e tributários, CAPT, incorridos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, na gestão das contas setoriais. Em 1º de dezembro de 2019, por meio da resolução homologatória das resoluções homologatórias números 2656, 2657, 2658, 2659, 265, 2660, a ANEL aprovou, respectivamente, as estimativas dos CAPTs a serem incorridos pela CCE em 2020 e 2021, na gestão da liquidação financeira da contratação das cotas de garantia física de energia e potência, da conta de energia de reserva, CONER, e na administração dos contratos de energia de reserva, conta centralizadora dos recursos de bandeiras tarifárias e liquidação financeira da receita de venda de energia elétrica das usinas Angra 1 e 2. Em 12 de outubro de 2020, por meio da carta CT-CCE 0891 de 2020, a CCE solicitou a aprovação do CAF, de soplementar para 2020, referente à conta centralizadora dos recursos de bandeiras tarifárias. Em 16 de outubro de 2020, por meio do memorando 424, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, encaminhou a análise sobre o pleito da CCE e suplementação orçamentária para 2020. Na mesma data, por meio da carta CT-CCE 0991 de 2020, a CCE encaminhou as estimativas dos CAFs para o BM 2021-2022 relativas à operacionalização dos processos da conta bandeiras tarifárias, liquidação de contas de cotas de garantia física e liquidação da conta de energia nuclear, com vistas à homologação pela ANEL. Em 23 de outubro de 2020, por meio do memorando 436-2020, SFF-ANEL, a SFF encaminhou a análise das estimativas apresentadas pela CCE. Em 27 de outubro de 2020, por meio da carta CT-CCE 0945-2020, a CCE encaminhou as estimativas dos CAFs para o bienio 2021-2022, referentes à gestão dos contratos associados à energia de reserva. Em 29 de outubro de 2020, por meio do memorando 445-2020, a SFF encaminhou a análise das estimativas apresentadas pela CCE para os CAFs referentes à energia de reserva. Em 12 de novembro de 2020, por meio da nota técnica 2020-2020, SGT-ANEL, a superintendência de gestão tarifária, SGT, encaminhou o processo e, corroborando a avaliação da SFF, recomendou a homologação dos valores dos CAFs estimados pela CCE para o bienio de 2021-2022, bem como dos CAFs suplementares para 2020. Em 16 de novembro de 2020, por meio da sessão de sorteio público ordinário número 45-2020, o processo em epígrafe foi distribuído à minha relatoria e ao relatório. Procuradoria. Senhor diretor, em relação a esse processo não houve um pedido de parecer, mas, de fato, aqui não parece emergir nenhuma questão jurídica a ser dirimida. Trata-se de homologação de custos do gerenciamento dos fundos setoriais pela CCE. Sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que ia ser praticado pela diretoria. Conforme estabelece o artigo 1º da Resolução Normativa 751-2016, são objeto de homologação e fiscalização pela ANEL os custos administrativos financeiros e tributários CAFTS incorridos pela CCE na gestão da conta de energia de reserva, liquidação financeira da contratação de cotas de garantia física, liquidação financeira da receita de venda de energia elétrica das usinas Angra 1 e 2, conta centralizadora dos recursos das bandeiras tarifárias, administração e movimentação da conta de desenvolvimento energético, a CDE, administração e a movimentação da reserva global de reversão, a RGR, administração e movimentação da conta de consumo de combustíveis, a CCC. Os CAFTS são ressarcidos pelos agentes setoriais da CCE conforme a legislação e regulamentação atinente a cada conta e em síntese no valor correspondente ao encargo setorial conforme o caso. O processo em tela trata da análise visando a homologação dos valores apresentados pela CCE para os CAFTS a serem incorridos nos anos 2021 e 2022, bem como para a suplementação orçamentária de 2020, conforme foi referenciado no item 4 deste voto. Quanto aos itens 5 e a 7 relativos à gestão da CDE, RGR e CCE devem ser encaminhados a ANEL para a homologação em conjunto no processo de aprovação do orçamento da CDE. Pelos argumentos que serão demonstrados a seguir diante das manifestações das superintendências, concluo que os valores informados pela CCE para os CAFTS do BN21 e 2022 e para a suplementação orçamentária de 2020, referentes à gestão da conta bandeiras tarifares são pertinentes, podendo ser homologados pela ANEL. Quanto à suplementação dos CAFTS de 2020, o pleito de suplementação para o CAFTS da conta bandeiras tarifares, aprovados pela resolução homologatória 2058-2019, a CCE justifica seu incremento em razão dos despêndios adicionais apresentados na rubrica projetos, utilizada para a realização de ajustes e intervenção nos sistemas CLIC-CCE. Conforme demonstra a SGT, para o BN19-2020 foi estimado um montante de R$ 64.306,52 para a rubrica projetos, valor arbitrado em 50% do custo apurado por meio da média histórica dos últimos cinco anos. Contudo, demandou-se durante o exercício alterações no aludido sistema, especificamente no módulo repasse de risco hidrológico, de modo a atender às disposições da audiência pública nº 83-17 e da portaria MME-418-2019, razão pela qual a CCE solicitou suplementação dos CAPTs homologados. Assim, conforme informação da CCE, a adequação da rubrica projetos irá implicar negativamente os saldos da conta bandeiras tarifárias com previsão de déficit nas execuções orçamentárias de 2020 com valor de R$ 394.573,97. Após análise da SFF e da SGT com base no histórico de execução orçamentária da rubrica projetos e das atualizações necessárias implantadas pela CCE, considera-se razoável a aprovação da suplementação orçamentária pleiteada para os CAPTs de 2020 relativos à conta bandeiras tarifárias. Quanto à proposta orçamentária dos CAPTs a serem empurridos na gestão das contas setoriais do BN21-22, a CCE apresentou os valores mensais estimados e as devidas justificativas para cada rubrica e custo. A tabela 1 do voto apresenta os valores dos CAPTs aprovados e realizados de 20, estimados para 2021 e 2022, bem como as variações dos respectivos valores no período analisado. A tabela que está na tela. O aumento verificado no orçamento estimado para 2021 com relação ao orçamento aprovado para 2020 para o CAST referente à energia de reserva é explicado fundamentalmente pelas variações das seguintes rubricas. Serviços jurídicos, a CCE apresentou uma expectativa de um dispêndio de serviços jurídicos de R$ 361.574,48, frente ao realizado de R$ 100.333,61, em 2020. Alto de infração, não foram direcionados recursos em 2020 para a rubrica alto de infração, entretanto, para 2021, a CCE projetou um dispêndio de R$ 403.596,23. Os valores estimados para exercício de 2022 foram ajustados conforme indicadores de reajuste macroeconômico previstos, 3% de IPCA, 4% de IGPM, com destaque para aplicação de 2,72% sobre a base salarial de 2020 em consonância com a estimativa de acordo coletivo concedido aos colaboradores da CCE. Por essa razão, é possível identificar um incremento de 4% no valor projetado em 2022 se comparado com 2021. Por fim, cabe esclarecer que a SFF acompanha periodicamente a execução dos CAFTS incorridos pela CCE na gestão das contas setoriais e que ajustes positivos ou negativos nos valores aprovados pela ANEL em relação aos realizados são considerados com os custos estimados para o próximo BN após a realização de fiscalização específica. Considerando as análises das superintendências, concluo que os CAFTS apresentados pela CCE para o BN 2021 e 2022 são plausíveis e relevantes para a gestão das contas setoriais elencadas, restando a efetiva aprovação dos valores condicionada à realização de fiscalização específica nos respectivos processos de monitoramento. diante do exposto e do que consta do processo 48.500.005680.2020-3, voto por homologar conforme minutas de resoluções em anexo 1. As estimativas mensais dos custos administrativos, financeiros e tributários CAFTS a serem incorridos pela CCE nos anos 2021 e 2022 na gestão da conta de energia de reserva, CONED, da liquidação das cotas de garantia física, liquidação financeira de receita de venda das usinas Angra 1 e 2 e da conta centralizadora dos recursos das bandeiras tarifárias. 2. Em suplementação do CAFTS a serem incorrido pela CCE no ano de 2020 na gestão da conta centralizadora de recursos de bandeiras tarifárias. 3. A aprovação definitiva dos valores de que tratam os itens 1 e 2 fica condicionada a fiscalização pela SFF em processo de monitoramento específico. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Senhores diretores, também acompanho o voto relator. Eu também acompanho o voto do doutor Elvio. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu homologar conforme minutas de resoluções em anexo as estimativas mensais de cursos administrativos financeiros e tributários conhecido como CAFTS a serem incorridos pela CCE nos anos de 21 e 22 e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator. Próximo processo. Item 12. processo 00000-00958-1947-65 Prorrogação da Concessão para Exploração da Usina Hidrelétrica ou HE Brecha outorgada a Novelles do Brasil Limitada localizado no município de Guaraciaba Estado de Minas Gerais Diretora Relatora Elisa Bastos Silva e a pedido de sustentação oral. Em 30 de janeiro de 1948 por meio do decreto 24.420 foi outorgada à empresa eletroquímica a concessão para exploração em regime de uso exclusivo e pelo prazo de 30 anos do potencial hidráulico denominado Brecha localizado no rio Piranga município de Guaraciaba Estado de Minas Gerais De acordo com a informação de cadastro na ANEL a OHE Brecha iniciou sua operação em 1º de janeiro de 1958 Em 1973 a outorga da usina foi transferida à Alcã Alumínio do Brasil S.A. Atual Novelles do Brasil Limitada Em 1978 por meio do decreto 81.582 a outorga foi prorrogada por 30 anos com o termo final em 19 de abril de 2008 Em 1999 a capacidade instalada da usina foi reduzida de 16.000 kW para 12.000 kW Em 2007 a Novelles protocolou o pleito de nova prorrogação da concessão da OHE Brecha com fundamento nos termos do parágrafo segundo dos artigos 4º e 19 da lei 9.074 de 1995 no parágrafo primeiro do artigo segundo do decreto 1717 de 1995 no artigo 7º do decreto 24.420 de 1948 e no artigo primeiro da portaria DENAI número 91 de 1996 que estabeleciam à época possibilidade e requisitos para a prorrogação da concessão por 20 anos a solicitação de prorrogação foi analisada pela ANEL que em 2011 decidiu encaminhar o processo para a deliberação do Ministério de Minas e Energia com as seguintes conclusões o pedido de prorrogação era tempestivo e atendia aos requisitos estabelecidos na lei 9.074 de 1995 no decreto 1717 de 1995 e na portaria DENAI 91 de 1996 a concessionária estava de implente em relação às suas obrigações setoriais e não pesava sobre ela qualquer problema que pudesse evidenciar má administração ou que comprometesse a operação da central geradora nos termos da delegação de competências atribuídas pelo artigo 3º do decreto 1717 poderia o Ministério de Minas e Energia prorrogar o prazo da referida concessão por até 20 anos em 28 de agosto de 2012 o processo de prorrogação da outorga da UHE Brecha foi devolvido ao ANEL pelo MME com a informação de que não havia sido possível concluir a instrução em razão da licença de operação da usina estar vencida desde 30 de outubro de 2003 o MME informou ainda que a concessionária havia sido notificada de forma reiterada a apresentar diploma ambiental válido o que não foi alcançado em 11 de setembro de 2012 foi editada a medida provisória 579 que estabeleceu um novo marco legal para a prorrogação de concessões de geração de energia elétrica quanto as concessões de hidrelétricas destinadas a autoprodução ficou estabelecida a possibilidade de prorrogação a critério do poder concedente uma única vez pelo prazo de até 30 anos com pagamento de uso de bem público o BP a ser revertido em favor da modicidade tarifária em 14 de setembro de 2012 foi publicado o decreto 7805 regulamentando a medida provisória 579 nesse decreto foi estabelecido o prazo de até 15 de outubro de 2012 para que as concessionárias que haviam solicitado prorrogação de concessão nos termos da legislação anterior ratificassem seu interesse com necessidade de manifestação expressa de concordância integral com as condições de prorrogação estabelecidas na medida provisória 579 e no decreto 7805 em 15 de outubro de 2012 a Novelles ratificou o pedido de prorrogação da UHE Brecha nessa oportunidade solicitou a manutenção da análise nos termos do artigo 4º parágrafo segundo da lei 9074 com redação dada pela lei 10.848 de 2004 que permitia a prorrogação de concessões outorgadas antes de 11 de dezembro de 2003 sendo de livre destinação a energia elétrica produzida por esses empreendimentos de sorte de sorte que a legislação recém-editada retroreferida não lhe é aplicável fecha aspas alternativamente a Novelles ratificou o pedido de prorrogação da outorga manifestando sua integral concordância com as condições de prorrogação estabelecidas pela medida provisória 579 e decreto 785 ambos de 2012 em 11 de janeiro de 2013 a medida provisória 579 foi convertida na lei 12783 e a indicação de pagamento pelo BP manteve-se expressa no parágrafo 5º do artigo segundo considerando o tempo decorrido e a lacuna de regulamentação da lei sobre a metodologia de cálculo do BP em 12 de setembro de 2016 a ANEL publicou o despacho número 2360 informando o sobrestamento da análise do pedido de prorrogação da UHE brecha até que fosse editado o regulamento exigido no parágrafo 5º artigo segundo da lei 12783 ocorre que antes da necessária regulamentação em 17 de novembro de 2016 foi editada a lei número 13.360 que dentre outras providências alterou a redação do artigo segundo da lei 12.783 de acordo com a nova redação foi expressamente estabelecida a condição de exceção para a possibilidade de prorrogação de outorga de concessão de usina hidrelétrica com potência entre 5 e 50 mil kW de acordo com o disposto tais concessões poderiam ser prorrogadas a título oneroso desde que ainda não tivessem sido prorrogadas antes em 21 de setembro de 2017 foi editado o decreto 9.158 regulamentando o artigo segundo da lei 12.783 nessa oportunidade o poder concedente estabeleceu diretrizes e decidiu que caberia a ANEL definir a metodologia para cálculo do valor da UBP em 22 de outubro de 2019 por meio da resolução normativa 859 a ANEL normatizou a metodologia para cálculo do valor do pagamento pelo UBP diante da novidade em 20 de novembro de 2017 a Novelles modificou seu requerimento protocolando o novo pedido de prorrogação da concessão da UHE brecha por 30 anos com fundamento no artigo segundo da lei 12.783 e no artigo primeiro parágrafo primeiro inciso primeiro do decreto 9.158 de 2017 ou alternativamente outorga de autorização para exploração da UHE brecha no regime de produção independente pelo prazo de 35 anos nos termos do artigo 7º da lei 9.074 de 95 e no artigo 26 inciso primeiro da lei 9.427 caracterizando-a como pequena central hidrelétrica diante das alterações legais e normativas estabelecidas para a matéria de prorrogação de concessões em 11 de junho de 2018 a SCG encaminhou consulta à Procuradoria Federal junto à ANEL questionando sobre a possibilidade de enquadramento da UHE brecha no inciso segundo do artigo primeiro do decreto 9.158 a fim de que o pleito da concessionária pudesse ser analisado considerando a possibilidade de prorrogação por 30 anos a título oneroso e se alternativamente seria juridicamente possível a emissão de nova outorga de autorização pelo prazo de 35 anos bem como o enquadramento do empreendimento como pequena central hidrelétrica e finalmente se a UHE brecha não deveria ser licitada sobre o regime de cotas nos termos do artigo primeiro da lei 12783 em 4 de fevereiro de 2019 a noveles reiterou seu pleito de prorrogação da concessão da UHE brecha por 30 anos ou alternativamente a outorga de autorização para exploração da usina por 35 anos caracterizando-a como PCH em 5 de fevereiro de 2019 a procuradoria emitiu parecer em que analisou as questões jurídicas apontadas na consulta da SCG concluindo que não há base jurídica para subsidiar a prorrogação da UHE brecha com fundamento na lei 12783 no decreto 9158 pelo fato de já ter havido prorrogação dessa concessão o pedido deve se submeter ao disposto na nova lei e o processo listatório é a medida que se impõe ademais avaliando será a UHE brecha formalmente uma concessão mas materialmente uma autorização opinou a procuradoria que no caso de a concessão ser extinta é possível enquadramento da outorga como ato autorizativo desde que precedida a competição em 19 de fevereiro de 2019 a SCG se manifestou quanto ao pedido de prorrogação da UHE brecha considerando redistribuição do processo em razão do fim do mandato do diretor Rodrigo Limpe Nascimento na sessão de sorteio público número 11 realizado em 23 de março fui sorteada como nova relatora da matéria em 22 de maio de 2020 por meio de minha assessoria solicitei a SFG informações acerca das condições operacionais da UHE brecha e demais informações resultantes da atividade de fiscalização eventualmente realizadas e pertinentes à apreciação do requerimento em resposta a SFG indicou que a usina tem gerado acima da potência instalada da outorga conforme apurado em razão de reforma do gerador elétrico realizado ainda em 1983 que resultou em incremento de 2.000 kW na potência ativa do equipamento o processo foi pautado para julgamento na 27ª RPO de 28 de julho de 2020 contudo acolhi o pedido da noveles apresentado em reunião realizada na véspera da deliberação e retirei o processo da pauta para apreciação da informação de que a ampliação da capacidade instalada da usina poderia ensejar o direito de prorrogação da concessão nos termos do artigo 26 parágrafo 7 da lei 9427 de 96 em 14 de agosto a novela se protocolou correspondência requerendo o diferimento da prorrogação da concessão da UHE brecha com base no artigo 26 parágrafo 7 da lei 9427 sem prejuízo dos pedidos formulados no requerimento de prorrogação da concessão HE brecha protocolado em 20 de novembro de 2017 solicitei subsídios da SCG sobre a questão da questão posta que se manifestou em 27 de outubro de 2020 por meio da nota técnica 784 é o relatório o vídeo de sustentação oral será feito pelo senhor Eduardo Rodrigues Evangelista representante da novela do Brasil senhoras e senhores bom dia a pessoa do ilustríssimo diretor-geral doutor André Pepitoni eu saúdo aos demais componentes dessa ilustre bancada e também a todos que nos assistem remotamente o assunto que nos traz aqui hoje é o requerimento de prorrogação do prazo de concessão da OHE Brecha conforme as razões expostas adiante primeiramente convém traçar um brevíssimo contexto histórico processual para termos uma noção da saga que tem sido enfrentada pela noveles com vistas a obtenção da prorrogação da OHE Brecha a concessão foi otorgada originalmente em 1948 em regime de autoprodução pelo prazo de 30 anos e foi renovada em 1978 nas mesmas condições por igual período portanto até 2008 dessa forma em 2007 a noveles requeriu a prorrogação da concessão da OHE Brecha por mais 20 anos com base no artigo 4º parágrafo 2º da lei 9074 de 95 pedido esse que foi instruído pela ANEL e encaminhado ao Ministério de Minas e Energia com recomendação de deferimento ocorre que passados 5 anos sem que tenha havido manifestação ministerial final sobreveio a medida provisória número 579 de 2012 posteriormente convertida na lei 12.783 de 2013 com base na qual a noveles ratificou o pedido de prorrogação anuindo as condições impostas no normativo a partir de então passou-se a aguardar a regulamentação do artigo 2º da lei 12.783 em especial no tocante a metodologia de cálculo do valor devido a título de uso de bem público ou UBP nesse meio tempo sobreveio a edição da lei 13.360 de novembro de 2016 que deu nova redação ao artigo 2º da lei 12.783 alterando as condições para a prorrogação das outorgas alcançadas por ele em outubro de 2017 foi editado o decreto 9158 o que obrigou a noveles a ratificar mais uma vez o requerimento de prorrogação foi nessa oportunidade que a noveles apresentou pedido alternativo à prorrogação consistente na emissão de nova outorga de autorização pela ANEL com base no artigo 26 inciso 1 da lei 9.427 de 1996 finalmente no ano de 2019 foi regulamentada a metodologia de cálculo do UBP e agora estamos aqui para assistir a deliberação da diretoria da ANEL sobre o pleito a qual ainda será encaminhada ao MME para a decisão final ou seja desde que pediu a prorrogação em 2007 a noveles aguarda um provimento já são aproximadamente 13 anos período no qual as sucessivas alterações legislativas sobre a matéria tornam a situação absolutamente peculiar sobretudo pelo fato de durante muito tempo mais de 10 anos todas as condições legais para a prorrogação estavam claramente preenchidas até que sobreveio a lei 13.360 como dito e tornou menos clara a possibilidade de deferimento do pedido em suas análises a SCG e a procuradoria da ANEL manifestaram-se pelo indeferimento do pedido de prorrogação em síntese pela impossibilidade de enquadramento do caso a hipótese do artigo 2º da lei 12.783 com a redação que lhe foi dada pela lei 13.360 tendo em vista que a concessão da OHEbrecht já havia sido renovada em 1978 no tocante ao pedido alternativo a recomendação é igualmente pelo indeferimento uma vez que não haveria disciplina normativa apta a permitir a emissão de nova autorização segundo as áreas consultadas a regulamentação para a outorga de empreendimentos hídricos atualmente vigente no âmbito da ANEL alcança exclusivamente projetos Greenfield e não haveria o estabelecimento de procedimento competitivo adequado para a emissão de autorização a empreendimento já implantado para as áreas consultadas a única alternativa possível seria portanto a licitação da exploração da OHEbrecht contudo nós estamos aqui com o intuito de demonstrar que há sim fundamentos jurídicos para a prorrogação ou alternativamente para a emissão de nova autorização a noveles para que continue à frente da exploração da OHEbrecht em primeiro lugar tratando dos fundamentos jurídicos para a prorrogação da outorga cumpro enfatizar que as circunstâncias sui generis que envolvem esse caso impõem um exame que extrapola a análise isolada da lei 12783 de 2013 devendo-se enxergá-la dentro de um sistema jurídico onde não há conflitos há apenas normas que se integram perfeitamente para oferecer o adequado tratamento jurídico à situação da OHEbrecht sem descurar em momento algum da consecução do interesse público nesse sentido recorda-se algo que foi destacado pela procuradoria da ANEL em seu parecer no sentido de que os artigos primeiro e segundo da lei 12783 não abarcam todo o universo das concessionárias de geração e portanto não esgotam todas as possibilidades de prorrogação a procuradoria corretamente assinala que a lei 12783 traz hipóteses excetivas conforme o trecho que está colacionado aqui no slide dentre os quais não estaria incluída a OHEbrecht mas se são exceções que são trazidas pela lei 12783 onde está a regra geral ela está no artigo 4º parágrafo 2º da lei 9074 que não foi revogado pela lei 12783 e que prevê a possibilidade de prorrogação dos empreendimentos otorgados anteriormente a 11 de dezembro de 2003 conforme condições dos atos de outorga esse é o dispositivo legal que dá suporte à prorrogação da OHEbrecht por sua vez aí tratando-se dos fundamentos jurídicos para a autorização a emissão de uma nova outorga de autorização o pedido alternativo ele decorre de interpretação sistemática que parte do fato de que a OHEbrecht tem na verdade características técnicas de uma PCH e que empreendimentos desse porte são otorgáveis por meio de autorização conforme o artigo 7º da lei 9074 de 95 combinado com o artigo 26 siso 1 da lei 9427 de 1996 nesse sentido o artigo 8º da lei 12783 que determina a licitação das usinas não prorrogadas com base nessa lei precisa ser corretamente interpretado isso é empreendimentos cuja outorga não seja prorrogada com base na lei 12783 devem ser licitados apenas se for o caso de licitação não o sendo por conta das características e do porte da usina a outorga deve ser extinta esse racional é inclusive corroborado pelo que dispõe o artigo 6º do decreto 9158 por fim mais um elemento que contribui para a necessidade de análise de analisar sistematicamente a questão e definir pela prorrogação ou emissão de autorização para a continuidade da exploração da UHE brecha consiste no fato de que a licitação de empreendimentos desse porte nem sempre é a melhor alternativa para a consecução do interesse público nesse sentido a ANEL já concluiu em diversos precedentes que estão colacionados aqui que estão lembrados aqui no slide que a prorrogação evita custos com o procedimento licitatório e evita custos com a indenização de bens reversíveis além de representar tratamento isonômico entre os agentes o que a torna o caminho mais adequado para o atingimento do interesse público e nesse caso em análise esse entendimento aponta para a prorrogação ou autorização no regime de produção independente como a melhor alternativa para a continuidade da exploração da UHE brecha em função disso é que se requer que seja deferida a prorrogação da concessão para a exploração da usina da UHE brecha pelo prazo de 30 anos nos termos do artigo 2º da lei 12.783 e do artigo 1º parágrafo 1º inciso 1 do decreto 9.158 ou alternativamente que seja otorgada nova autorização para a exploração da UHE brecha pelo prazo de 35 anos nos termos do artigo 4º parágrafo 2º da lei 9.074 de 1995 e no artigo 26 inciso 1 da lei 9.427 de 1996 sendo isso que nós tínhamos a apresentar e requerer nós agradecemos muito obrigado agradeço imensamente ao Eduardo Evangelista pela sustentação oral que acabou de promover nos auxiliando aqui na deliberação do colegiado e passo a palavra à procuradoria bom senhores diretores a procuradoria analisou esse caso por meio do parecer 63 de 2019 e eu acho que a emenda resume bem o relatório já trouxe ali um resumo do que foi a opinião da procuradoria mas eu acho que talvez seria interessante reforçar aqui eu vou me permitir ler a emenda porque ela resume bem qual foi o entendimento que foi proferido pela procuradoria então diz a emenda a cláusula que versa sobre prorrogação de uma autorga de concessão ela caracteriza-se como uma cláusula regulamentar e sob essa perspectiva não pode ser o atual titular invocar a tese do direito adquirido havendo sucessão de leis aplica-se o regramento vigente inclusive quanto a pedidos pendentes então aqui o que a gente está afastando é essa tese de que tendo em vista que foi feito um pedido o primeiro pedido foi feito com base numa legislação e não foi ainda apreciado se havendo uma alteração da lei se essa nova lei se aplicaria ou não porque a procuradoria falou como a cláusula que trata de prorrogação e regulamentar que essa nova legislação ela se aplica então por isso a essa prorrogação em tese teria que ser regida pela nova legislação que no caso da UHA ebrex seria o artigo segundo da lei 12783 e o que diz aqui prossegue a emenda o artigo segundo da lei 12783 trouxe uma nova exigência relativa à prorrogação qual seja o empreendimento não poderia ter sido prorrogado em momento anterior nessa linha de raciocínio tendo a UHA ebrex sido objeto de prorrogação na vigência do código de águas não há fundamento para a incidência da lei 12783 então o que a procuradoria está dizendo é que não há cabimento para prorrogar com base na 12783 aí foi citada a possibilidade de uma outorga direta em vez de tratar de prorrogação se seria possível fazer uma autorização direta para o atual titular da UHA ebrex e o que a procuradoria disse foi também é inviável a outorga direta de uma autorização do titular por violar o caráter competitivo do processo de concessão de uma autorização prossegue a emenda tendo em vista que é um bem público vinculado ao potencial as resoluções normativas vigentes que tratam do procedimento de competição para obtenção de autorização revelam-se inaplicáveis o que a procuradoria quer dizer aqui é quando a gente tem o que até foi chamado pelo representante da empresa de potenciais hidráulicos greenfield ou seja que ainda não tem uma usina ali ainda vai se construir uma usina a ANEL já tem uma regulação para esse caso e aí é um processo não é uma licitação mas eu tenho um processo competitivo o que a ANEL não tem é uma regulação para esse caso em que já há no potencial hidráulico uma usina então o que há para ser regulamentado é isso como tratar esses potenciais hidráulicos que já há uma usina mas eu preciso de algum tipo de processo competitivo não há mais possibilidade de prorrogação e eu preciso de algum tipo de processo competitivo para dar uma outorga para alguma gente ou o titular que esgotou o prazo ou para um novo agente que se habilite a assumir aquele empreendimento então a recomendação final da Procuradoria foi no sentido que a ANEL disciplina o tema de forma específica eu acho que eu resumi bem aqui e se surgir alguma discussão adicional durante a fase de discussão estou à disposição para esclarecer agradeço a sustentação oral realizada e a manifestação do Procurador Eduardo Ramalho considerando tudo que foi trazido aqui pelo representante em sua apresentação eu vou retirar o processo de pauta para uma avaliação mais aprofundada do caso processo então retirado de pauta pela relatora próximo item item 13 processo 48500 1387 2062 autorização para exploração das instalações de energia elétrica destinadas ao uso privativo dos associados da cooperativa de eletrificação rural na região de Palmital Serpal diretor relator Elvio Neves Guerra por meio de documento cadastrado no protocolo geral da ANEL em 21 de fevereiro de 2019 a cooperativa de eletrificação rural da região de Palmital Serpal solicitou prorrogação da autorização para prestação de serviços públicos de distribuição de energia elétrica a autorização foi concedida nos termos da resolução número 2139 de 27 de outubro de 2009 vigorou até 8 de julho de 2015 por meio da nota técnica número 704 de 2020 de 28 de outubro de 2020 a superintendência de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição a SCT analisou a documentação apresentada pela Serpal no sentido de avaliar se a requerente apresentava condições necessárias para ter o pedido de prorrogação da autorização concedida a SCT manifestou-se favoravelmente ao pleito haja vista a documentação estar em conformidade com a regulamentação vigente em 16 de novembro de 2020 na 45ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria é o relatório procuradoria senhores diretores nesse caso não houve o pedido de parecer mas aqui trata-se de uma análise de um pedido de prorrogação e ali o que tem que se analisar é um checklist para ver se a documentação foi apresentada sendo assim a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria a SERPAL com sede no município de Palmital explora as instalações de energia elétrica de uso privativo de seus associados localizados exclusivamente nas áreas rurais dos municípios de Cândido Mota Campos Novos Paulista Echaporã Ibirarema Palmital Platina Ribeirão do Sul e Salto Grande todos no estado de São Paulo a cooperativa é classificada na classe rural subclasse cooperativa de eletrificação rural conforme estabelecido na resolução normativa número 414 de 9 de setembro de 2010 o artigo 7 da resolução autorizativa número 2139 de 2019 que trata do enquadramento da SERPAL estabelece que a autorização conforme conferida sem exclusividade tem caráter precário e vigorará pelo prazo de 20 anos contados da data de 8 de julho de 1995 nos termos do artigo segundo da resolução número 12 barra 2002 podendo ser prorrogada por igual período a pedido da SERPAL e a critério da ANEL a resolução número 12 de 2002 que trata das condições gerais para regularização de cooperativas de eletrificação rural prevê em seu artigo 19 parágrafo 5 que para receber a autorização a cooperativa deverá apresentar as condições estabelecidas no anexo 1 da referida resolução e comprovar a regularidade quanto ao pagamento das faturas de energia elétrica o anexo 1 exige por parte da cooperativa autorizada o atendimento de um conjunto de condições jurídicas econômico-financeiras e técnicas as quais pela estrutura desses agentes se torna difícil de ser obtido com celeridade por isso informa a SCT que tão logo ocorreu a expiração da autorização foram realizadas tratativas junto à organização das cooperativas do Brasil OCB com o objetivo de auxiliar a SERPAL a reunir os documentos necessários a sua regularização em 2019 a SERPAL formalizou o pedido de prorrogação de autorização junto ao ANEL e a autorização que está autorização extra que serve para que a cooperativa continue enquadrada no faturamento da supridora como classe rural subclasse cooperativa de eletrificação rural e detém a propriedade opere e implante instalações de energia elétrica de uso privativo de seus associados em área rural durante a instrução processual a SCT consultou a superintendência de fiscalização econômica e financeira SFF superintendência de fiscalização de serviços de eletricidade SFE a superintendência de gestão tarifária SGT a superintendência de regulação de serviços de distribuição SRD e a superintendência de regulação econômica e estudo de mercado SRE sobre a existência de algum óbice para a prorrogação da concessão na verdade para a prorrogação da autorização as superintendências informaram que não haver qualquer objeção de ordem técnica podendo a ANEL caso julgo conveniente e vantajoso prorrogar o prazo de vigência da autorização da SERPAL apesar de pedir o da cooperativa ser de renovação da autorização o entendimento da área técnica é que tal ato requer atualização na sua condição de autorizada portanto o preenchimento dos requisitos para a regularização como ditam os preceitos do artigo 19 da resolução 012 2002 e é determinante isso é determinante para o novo ato que está sendo solicitado a documentação apresentada pela SERPAL mostrou-se de acordo com o que estabelece a legislação vigente por fim reconheço que houve significativo intervalo de tempo para a expiração da vigência entre a expiração da vigência da autorização otorgada a SERPAL pela resolução número 2139 2019 e a apresentação do pedido de prorrogação da atual da autorização a ANEL nesse sentido entendo que cabe a SCT unidade organizacional da agência que atua no acompanhamento das autorizações recebidas pela ANEL otimizar seus processos de monitoramento das autorizações concedidas na verdade autorizações otorgadas vou fazer aqui a correção entendo as dificuldades enfrentadas pelas cooperativas autorizadas no que diz respeito a logística para a atualização da sua documentação mas também entendo não ser razoável o transcurso de tempo tão longo para que o agente regularize sua documentação assim determino que a SCT em um prazo de 90 dias apresente a diretoria da ANEL a situação atualizada das cooperativas autorizadas e respectiva data de vigência das autorizações otorgadas diante do exposto do que consta do processo 48.500.03.87 2000-62 o voto por aprovar a resolução autorizativa minuta anexa que prorroga por 20 anos a partir de 9 de julho de 2015 a autorização objeto da resolução autorizativa em 2139 de 27 de outubro de 2009 que enquadrou a cooperativa de eletrificação rural e palmital serpal na condição de autorizada para exploração das instalações de energia elétrica de uso privativo de seus associados localizadas nas áreas rurais dos municípios de Cândido Mota Campos Novos Paulistas e Chaporã Ibirarema Palmital Platina Ribeirão do Sul e Salto Grande todos no estado de São Paulo voto ainda por determinar que a SCT em um prazo de 90 dias apresente ao colegiado da ANEL situação atualizada das cooperativas autorizadas e respectiva data de vigência das autorizações otorgadas é o voto em discussão em votação acompanho o relator também acompanho o voto do diretor relator senhores diretores eu também acompanho a proposta de voto do doutor Elvio relator da matéria também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu por aprovar a resolução autorizativa que prorroga por 20 anos a partir de 9 de julho de 2015 a autorização objeta resolução autorizativa 2139 de 2009 que enquadrou a cooperativa de eletrificação rural da região de Palmital Serpal na condição de autorizada para exploração das instalações de energia elétrica de uso privativo de seus associados localizadas nas áreas rurais dos municípios de Cândido Mota Campos Novos Paulista Echaporã e demais conforme listado no voto relator todos no estado de São Paulo A diretoria da ANEL decidiu também determinar que a SCT em um prazo de 90 dias apresente ao colegiado da ANEL situação atualizada das cooperativas autorizadas e respectivas datas de vigência da autorização autorgada Próximo item Antes de chamar o próximo item informe que o item 28 foi retirado de pauta Eu queria fazer uma observação diretor André Eu estou retirando esse processo de pauta porque eu fui informado de que a CCE recebeu uma liminar que impede a cobrança de penalidade para essa empresa Então eu vou retirar de pauta para melhor avaliar o caso Processo item 28 retirado de pauta pelo relator Próximo processo Último processo da pauta É o processo item 14 Processo 48 500 00 22 68 2016 47 Prorrogação do prazo pedido de vista referente ao recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo interposto em face de espaço número 1172 2019 emitido pela superintendência de concessões e autorizações de geração SCG que revogou o registro da central geradora hidrelétrica CGH generoso e determinou que a recorrente se articule com o órgão ambiental responsável pelo licenciamento da usina e com o órgão responsável pela emissão da outorga de recursos hídricos para discutir a desmobilização das estruturas da usina e a restituição do rio ao seu leito original Diretor-relator Efraim Pereira da Cruz e diretora-relatora do Voto Vista Elisa Bastos Silva Bom, senhores diretores eu trouxe o processo para essa reunião para solicitar mais oito sessões para avaliação do tema Então, diretora que pediu Vista pediu oito sessões não havendo objeção deferida oito sessões para retomar o item ao colegiado e esse era o último processo da pauta portanto agradeço a todos que nos acompanham até o momento e declaro encerrada a 44ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2020 Obrigado a todos bom dia e na sequência vamos dar início a reunião pública extraordinária e na sequência da ANEL de 2020 e na sequência da ANEL E aí